Esse é um vídeo para os artistas, ou melhor, para os criadores, no geral. Nos anos 70, uma artista chamada Eva Hess ficou bastante famosa por fazer trabalhos que se aproximavam do minimalismo. Mas durante um período de dúvida e crise criativa com uma das obras que ela estava fazendo, ela escreveu para o artista Saul Lewitt contando sobre suas inseguranças, ao passo que ele respondeu algo que talvez você precise ouvir. Ele disse, Querida Eva, aprenda a dizer f***-se para o mundo de vez em quando. Você tem todos os direitos. Você pertence à parte mais secreta de você mesmo. Não se preocupe com o cool. Faça o seu próprio uncool. O trabalho que você faz é muito bom. Então tente fazer algum trabalho ruim, o pior que você pode pensar, e veja o que acontece. Crie as coisas mais escandalosas que puder. Choque-se. Você tem ao seu alcance a capacidade de fazer qualquer coisa. Muito amor pra você, Saul. Esse vídeo poderia acabar aqui, mas tem algumas coisas que eu acho importante conversar. A gente de fato vive a era dos criadores de conteúdo. Muita gente hoje é criador de conteúdo, até quem não queria ser. E a internet não seria o que é se não houvessem pessoas dispostas a criar coisas novas dentro das plataformas. A questão é que criar algo pode ser tão prazeroso quanto complicado. E tanto aqui no TikTok quanto na rede vizinha, a gente é bombardeado de informações sobre como postar, com que frequência, quais treinos participar e o que o público quer. E eu acho que nunca antes na história se falou tanto em estratégia de marketing. E nessa paranoia, o processo criativo deixa de ser sobre o processo e passa a ser sobre o resultado. E o resultado, que geralmente é mais engajamento, passa a ser visto como consequência direta de uma boa estratégia. E não me leve a mal, eu assisto alguns desses vídeos e concordo que algum nível de organização pode ser muito importante sim. Mas por trás do engajamento, dos likes, dos números de seguidores, existem pessoas. E pessoas são únicas, complexas e imprevisíveis. E gostam e desgostam das coisas na mesma velocidade. Então por mais que a gente prefira acreditar que se fizermos a coisa certa, vamos ter a garantia do resultado certo, no fundo a gente sabe que isso é apenas uma ilusão. Às vezes você tá fazendo tudo certinho e o resultado não chega. E talvez lembrar disso seja um bom caminho pra aprender a dizer f*** pro mundo de vez em quando. E recuperar o prazer em criar apenas por criar. Porque criar é bom. Porque é bom construir e fazer parte de uma comunidade. Porque é bom conversar com as pessoas e levar um conteúdo que possa ser interessante pra elas. Mas talvez o interessante esteja exatamente em postar na hora errada, ou na frequência errada, ou fazendo a trend errada, ou nem participando. E talvez isso diminua a sensação de que isso aqui é uma corrida pra ver quem viraliza primeiro. Porque isso aqui é apenas uma plataforma, que precisa de criadores. E que tem prazo de validade. Então, f***.